É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira o giló Desta vida cumprida a só Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos neste momento pedir que Nossa Senhora Ilumine a nossa vida, ilumine a nossa semana, a vida da nossa família É com muita alegria que nós nos aproximamos de Nossa Senhora nesta hora Para pedir que ela interceda por nós Seja bem-vindo você que é família de Deus Você que é família dos devotos da Mãe Aparecida Aqui nós nos reunimos Ser família é a nossa marca, ser família é bom demais Que esta novena nos ajude a crescer na fé Com a presença materna da Virgem Maria E nós iniciamos com o sinal da nossa fé Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Convido você, meu irmão, minha irmã Você que está no seu trabalho rezando conosco Você que está na sua casa neste momento Coloque a mão sobre o seu coração E vamos pedir com muita fé Com o coração cheio de esperança Nós queremos pedir paz Paz aos corações aflitos Que a esperança visite O nosso coração, a nossa vida Nós que tantas vezes passamos por momentos Em que nos falta coragem Pedimos luz Para aqueles que passam por dias sombrios Dias escuros Pedimos alívio Aos que estão sofrendo Aos que estão doentes Aqueles que sentem dor Pedimos alegria Aos corações tristes Deprimidos Que o Senhor Jesus nos visite nesta hora Que a Mãe Aparecida Nos console com o seu abraço Reze comigo Coloca o Senhor A minha vida em suas mãos E peço Pela intercessão da Mãe Aparecida Que atenda A minha prece Senhor Senhora Aparecida Ó Mãe do Redentor Nós somos Vossos filhos Guardai-nos com amor E é no seu colo E é no seu colo Mãe Aparecida Que nós também nos colocamos E queremos colocar você também aí Do outro lado da telinha No colo de Nossa Senhora Tá esperando o que? Pra mandar suas intenções pra cá Participe via WhatsApp Operadora 12997-189399 Além disso Você pode ligar pra cá No 0300-210-1210 Nós ficamos sempre muito felizes Em receber ligações Né Padre Henrique? Com certeza E o telefone já está tocando Alô, bom dia Alô, bom dia Alô, bom dia Bom dia Tudo bem, minha irmã? De onde você fala? Bom dia Bom dia Tudo graças Alô Oi Eu peço por favor Que a senhora abaixe um pouquinho O volume da sua televisão Fale com a gente Só pelo telefone A gente se comunica melhor Tá bem? Tudo bem Por quem a senhora gostaria De rezar nesta manhã De segunda-feira Nesta semana que está começando? Eu queria Eu queria Eu queria rezar Eu queria Em primeiro lugar Eu queria agradecer a Deus Sim Porque eu amanheci viva Graças a Deus E eu também Tive o Covid Com as graças de Deus E Nossa Senhora Aparecida Eu fiquei bem Estou curada em casa Graças a Deus E peço a Deus E peço a Deus Muita saúde Muita paz Pra mim E minha família E pra todos vocês Aí da Rádio Aparecida Especialmente Pra Bianca A sua participação Viu minha irmã Pois é E você aí do outro lado Da telinha Também pode fazer Como a dona Genilde É só ligar No 0300 210 1210 Que é o telefone Da casa da mãe Aparecida A gente vai falando Já tem mais uma ligação Alô Bom dia Bom dia Dona Edna Bom dia Bianca Bom dia A senhora fala de onde? Bom dia Bianca Eu falo de Maceió Prazer em recebê-la Aqui conosco Também Dona Edna Deus abençoe Que intenção Eu estou emocionada Porque eu já pensei Tanto Bianca Mas hoje Eu consegui A senhora sabe Dona Edna Que a gente fala aqui Da seguinte forma E que é realmente Real A gente tem que Se entregar No colo de Maria E se entregar A Deus também E tudo acontece No tempo dele No tempo que é Pra ser mesmo E hoje Chegou o dia Da senhora De falar aqui conosco Que intenção A senhora traz No coração Olha Primeiro Primeiro eu gostaria De falar Compadre Pois não A vontade Bom dia Irmã Deus abençoe Viu padre Eu estou sentindo Falta das suas missas Das celebrações Que o senhor faz Olha Vamos combinar assim Toda semana Na sexta-feira Ao meio-dia A nossa escala É fixa Aí o padre Henrique Tá lá Pra presidir A santa missa A senhora pode Acompanhar Pode rezar Conosco Vai ser uma alegria Muito grande Tá bem E além disso A nossa escala Ela é rotativa Pra que os vários Padres Redentoristas Que moram aqui No santuário Têm oportunidade De presidir Então conforme A escala A gente reza Também Eu gosto de todas As celebrações De vocês Mas tem alguns Padres Que são especiais Você é um deles Obrigado Pai Camilo Padre Ulisses E outros também Tem um outro Parecido com o senhor Também O padre Aquele padre Que se levou Hoje de manhã Eu também gosto Muito dele Eu chamo ele De padre Roque Com todo carinho Tá certo Meu mano Mas eu Eu liguei Pra pedir E o Juninho Também Eu não posso deixar De falar com o Juninho O Juninho É a música Que toca O coração Da gente Obrigado Edna Um grande abraço Pra você Eu peço Tá Por Mara Você é especial Também Eu peço Agora eu tô sentindo Falta Da 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 menina Que fica aí Que a Bianca Tá se constituindo E a Dani Lá no Na 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 Eu tô sentindo Falta das duas Pode falar Dona Edna Então Eu peço Benção Pra minha Família Eu só tenho Dois filhos O Marcos Antônio E a Ana Peço Pra todos Os meus Amigos Eu comando Um Um Grupo Da terceira Idade Eu peço Muito Pelo meu Crelhido Quem estiver Assistindo Que Nossa Senhora Nos cubra Com o Seu Manto Sagrado E a Vocês Todos Que Façam Essa Bela TV Muito Obrigada Que Deus Nos abençoe Amém Dona Edna Nós é que agradecemos A ligação E a participação Da senhora Dona Edna Sempre atenta A todos Aqui também Dona Edna A gente agradece O carinho Sempre Viu Muito Obrigada Por estar Juntinho Conosco Em todas As manhãs Também Agora Além Dessas Ligações Padre A gente Quer também Falar Com quem Manda Mensagem Via WhatsApp Com certeza Nós queremos Ler aqui As suas intenções Seus pedidos Nós já temos Aqui participação Vamos acompanhar Hoje é aniversário Da nossa querida Milena Que completa Mais um ano De vida Produtora Da TV Aparecida Mi Deus abençoe Você Parabéns Mi Deus abençoe Amor Obrigada Por cuidar Também Com tanto carinho De vários Programas Entre eles Aqui o nosso Família dos Devotos Viu Que Deus abençoe Sua missão Sempre Nós vamos Agora ler Aqui a intenção Da Joseli Arruda De Salvador Na Bahia Quero pedir Oração Pela minha Filha Pela vida Da minha Filha Lara E da minha Mãe Que fez Aniversário Dia 3 Que Deus Derrame Chuvas De coisas Boas Sobre a Vida Dela Que Nossa Senhora Nos abençoe Sempre Olha só A filhinha Da nossa Irmã Joseli Que belezinha Três aninhos Que ela Cresça Com saúde Sabedoria Graça Como foi bom Você ter convivido Com este presente Que Deus Deu aí na sua Vida Não é mesmo E você acabou Devolvendo este presente A Deus Também Deus abençoe Esse coração Que eu tenho certeza Que está doído Viu Caroline Tavares De Coaraci Bahia Agradeço A Nossa Senhora Pela vida Da minha Filhinha E pela Saúde Dos meus Pais Que Nossa Senhora Que nos Proteja Sempre Amém Caroline A sua Filhinha Na fotografia Aparecendo Para você Nós rezamos Por vocês Tá bom Caroline Pela sua Filhinha E por todas As crianças Mês de julho Mês de férias Né Bianca Geralmente é Pois é A gente não sabe Ainda quem já saiu Quem vai sair Ainda Mas a gente tem Certeza de uma Coisa Nós adoramos Ter a participação Das crianças Aqui Dos devotos Mirins Então um abraço A todas as crianças Que rezam Neste momento Conosco Eu quero ainda Colocar como Intenção Nesta novena O aniversário Do padre Arcanjo Valdivino Que completa Hoje mais um ano De vida Missionário Redentorista Saudar também O irmão Ixi Maria Irmão Walter Conceição Eu lembrei do Conceição Não lembrei do Walter Irmão Walter Deus abençoe Sua vida Sua missão Viu meu irmão Com muita alegria Nós celebramos A sua presença Na comunidade Redentorista Na congregação Redentorista O senhor Como irmão Acrescenta Muito A nossa vida Está bem Rezo Hoje faleceu Na minha cidade Um senhor Que me ajudou Muito no período Da minha ordenação Padre O senhor Manuel Ribeiro O senhor Manuel Ribeiro Conhecido como Manuel Barbeiro Lá de São Gonçalo Que ele encontre Repouso E descanso Em Deus Nós colocamos Todos esses pedidos E os pedidos Que trazemos O nosso coração No coração materno De Maria E nós rezamos assim Ó Mãe querida Acolhei e intercedei Por nossas súplicas Por isso A vós Clamamos Senhora E Mãe Aparecida Maria Clamamos A vós Vós Sois Mãe querida Da igreja Maria Clamamos A vós Do povo Sois Mãe Padroeira Maria Clamamos A vós Lá no céu Rogai Rogai a Deus Por nós Rogai a Deus Por nós Santa Mãe Querida Para que sejamos Livres Desta pandemia Amém Chegou o momento De meditarmos A palavra de Deus Você que reza Conosco Todos os dias Vocês já sabem E tem a Bíblia Sempre com você Se você Está rezando Pela primeira vez Com a gente Essa novena Tome a Bíblia De aparecida Em suas mãos Vamos meditar O Salmo 132 Versículos 9 10 E 11 Tá bem? Salmo 132 Versículos 10 E 11 Vamos ler Então juntinho Com você Também Por amor De Davi Vosso servo Não rejeiteis A face De vosso ungido O Senhor Jurou a Davi Uma verdade Que não retratará É um fruto De tuas entranhas Que vou colocar Em teu trono Povo de Deus Vamos meditar O Salmo 132 Salmo Que é também Nós já Aqui meditamos Outros salmos Que foram escritos Como este Um salmo De Romaria Um salmo De subida Como a gente Já falou Em outro momento O povo Sempre peregrinava O povo de Israel Para Jerusalém Para o templo E nesta peregrinação Entoavam louvores E cantos Ao Senhor Este é também Um dos salmos Que eram entoados Nesta caminhada E este salmo Diferente De tantos outros Ele não é um salmo Atribuído A Davi Mas é um salmo Que lembra As promessas Que Deus Fez A Davi É muito importante A gente entender O contexto Em que foi escrito Este salmo E a preocupação Deste povo Que acabou De voltar Do exílio Um povo Que foi escravizado Um povo Que sofreu Longe da sua terra Teve Toda A sua história Aí Destruída Teve também Os templos Destruídos Num tempo Onde Onde Eram Construídos Vários Templos Templo A tantos Deuses Agora Deus está Sem templo E agora Esta é a preocupação Bianca Do povo Que volta Do exílio Como Deus Pode estar Conosco Como Deus Vai permanecer Conosco Se ele não tem Uma casa Para habitar Esta é a preocupação Do povo De Deus Essa é a preocupação Desse povo Que ali Está lembrando Das promessas Que Deus Fez para Davi E a promessa Que Deus fez Para Davi É que o seu reinado Seria um reinado Forte Que nada Derrubaria Esse reinado Davi Embora seja Na palavra de Deus Né Bianca Um rei Tão poderoso Ele não conseguiu Cumprir Aí com esse seu Desejo De construir Um templo Para Deus Um templo Para o Senhor Mas o salmista Vem recordar Que embora Não haja Este templo A presença De Deus Está com eles Deus está Caminhando Com o seu povo E a palavra Que nós meditamos Hoje Vem nos lembrar Que Deus Está sempre Com os seus Ungidos Guarde isso No seu coração Sobretudo você Que já é batizado Você que já Professa a fé Em Deus A partir De uma doutrina A nossa doutrina Católica Somos ungidos Pelo Espírito Santo Somos ungidos Por Deus Pelos Santos olhos E Deus E Deus está Coração 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 que nós Queremos Que esteja Bonito Ornado Para receber Sempre Deus Para Ele estar Sempre conosco Então no início Dessa semana Nós queremos pedir A Nossa Senhora Que recebeu Jesus No seu ventre E levou Jesus Sempre no seu coração Que ela nos ajude A termos um coração Que seja Morada De Jesus Seu Filho Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nós vamos neste momento Meus irmãos Minhas irmãs Abençoar a água A água que nós vamos tomar Vamos aspergir Os nossos pertences A nossa casa Pedindo a proteção De Deus A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Senhor Pai de bondade Deus de infinita Misericórdia e amor Abençoai esta água Criatura vossa Que ao aspergirmos A nossa casa O nosso lar Com esta água Possamos lembrar Que o nosso coração Está sedento Da sua presença Está sedento Do Senhor E do seu amor Pedimos a Deus Que esta água Nos liberte De todo mal Nos cure De toda enfermidade Que esta água Nos purifique Os pensamentos Os sentimentos Tudo isso Os pedimos Por intercessão Da Senhora Aparecida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E quem está em casa Também Padre Henrique Deseja receber esta benção Que esta benção Alcance a sua família Se estenda por toda Se estenda por toda a sua semana Para que a gente esteja feliz E unido sempre Com Nossa Senhora O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida De São José Abençoe-vos o Deus Onde a Mãe está Onde a Mãe está Onde a Mãe está